Hello, terceiro ano, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem. Bom, gente, hoje eu vou fazer uma retomada referente aos capítulos 6, 7 e 8, tá? Eu segui a mesma linha que eu já estava seguindo nas aulas, eu trouxe alguns exercícios e eu vou debater com vocês e, consequentemente, mostrar o gabarito de cada questão, tá bom? São questões misturadas, mas é muito importante que vocês se lembrem quais são os elementos que vão ser primordiais na hora de vocês conseguirem responder uma questão, tá? Por isso que durante todo o ensino fundamental e também até o terceiro ano do ensino médio, a gente sempre faz uma retomada de algumas gramáticas, alguns vocabulários, para que vocês consigam ter mais facilidade na hora de entender. o que cada texto, charge e outros meios de interpretação até chegar na resposta, certo? Começando no capítulo número 6, nós vamos falar um pouquinho sobre The Frankentecher Printable Cell Technology, né? Antes de vocês irem para o texto, é importantíssimo que vocês tentem tirar todas as informações ou quase todas as informações possíveis no título, porque o título normalmente ele não vai dizer tudo o que o texto vai ter, mas ele vai te direcionar, te nortear sobre qual assunto que você vai encontrar no texto a seguir, tá? Então eu vou ler com vocês. Então basicamente até aí você já consegue ter uma ideia bastante geral sobre o que vai falar, tá? Sobre uma tinta biológica que vai conseguir tirar na impressão, vamos dizer assim, tecidos humanos. Basicamente é isso. On an inkjet printer, it's like printing tissue dot by dot. É como se fosse você imprimir um tecido ponto por ponto, né? No caso, o tecido não tem ponto, tem células, né? Mas basicamente é isso. A drop of bio ink contains 10,000 to 3,000 cells. Então um pouquinho de tinta, ela vai conter aí de 10 mil a 30 mil células. The focus of much of this research is the eventual production of tailored tissues suitable for surgery. Então no caso, um dos objetivos é que consiga imprimir tecidos para uma possível cirurgia. Like leaving band-aids, como se fossem band-aids vivos, which could be printed on the inkjet, que podem ser, no caso, feitos na impressora. However, it's still nearly impossible to effectively replicate nature's ingenious patterns on a home office accessory. Consider that the liver is a series of glóbulos, the kidney a set of pyramids. Those kinds of stretches demand 3D printers. No caso, vai precisar aí de impressoras 3D. That can build them up layer by layer. At the moment, skin and other flat tissues are most promising for the inkjet. Então o texto vai relatar perspectivas no campo da tecnologia para cirurgias em geral. E a mais promissora para este momento, enfoca o ou a letra A. O uso de um produto natural, com milhares de células para reparar tecidos humanos. Criação de uma impressora especial para traçar mapas cirúrgicos detalhados. Desenvolvimento de uma tinta para produzir pele e tecidos humanos finos. Reprodução de células em 3D para ajudar na cirurgia de recuperação dos rins. Ou extração de glóbulos do fígado para serem reproduzidos em laboratório. O que vocês acham aí? A, B, C, D ou E? De cara, a gente já consegue eliminar várias, né? Mas vamos para o gabarito. O gabarito em questão é a alternativa C. O texto da questão apresenta uma tecnologia desenvolvida por uma universidade australiana que consiste em uma biotinta a ser utilizada para a impressão de um tecido humano vivo por meio do uso de uma impressora jato de tinta, né? Então, desenvolvimento de uma tinta para produzir pele e tecidos humanos finos. Esse é o gabarito. A próxima questão, ela vai falar aí, no caso, é uma charge, né? I downloaded an app that has a barcode scanner to help me track my food intake and weight loss. So did I. Mine gives me information on the quality of the foods I buy by providing calorie and nutrition rates for every item. No caso, aí elas comentam, né? As mulheres comentam sobre um aplicativo utilizado que dá informação da qualidade das comidas, das calorias, a questão de perda de peso. It even helps me create healthy grocery lists. Mine has a huge database of foods and plants my meals a week at a time. It assigns everything, appoints value, and tracks nutrients like protein, carboidrato, and fat. E aí diz que eles conseguem, né? Esse aplicativo consegue misturar a quantidade de nutrientes, proteínas, carboidratos e gordura. Then it celebrates millestones when I reach them. We are losing weight with the help of our smartphones. Nós estamos perdendo peso com a ajuda dos nossos celulares. Well, that's quite a coincidence. Aí o homem diz, né? Bom, isso é uma grande coincidência. I'm losing my mind with the help of your smartphones. Eu tô ficando louco com a ajuda dos smartphones de vocês. Depreende-se da leitura que os aplicativos podem ser instalados em qualquer modelo de aparelho celular, oferecem exatamente as mesmas facilidades às duas usuárias, registram informações nutricionais a partir dos rótulos dos alimentos, impedem o consumo de alimentos de má qualidade nutricional, recomendam que não sejam ingeridos carboidratos e proteínas. Com relação ao que a gente acabou de ler, é o C. Os aplicativos instalados nos aparelhos celulares de cada uma permitem o monitoramento do consumo de alimentos e da perda de peso e assim auxiliam as usuárias no controle dessa perda. Vai dizer o seguinte, registram informações nutricionais a partir dos rótulos de alimentos. Com relação a esse texto, vai falar um pouquinho sobre Israel, né? É um guia de viagens de Israel. Então, Israel has always been a standout destination. From the days of prophets to the modern day, Nomad, this tiny slice of land on the eastern Mediterranean has long attracted visitors. E aí vai dizer um pouquinho sobre Israel, o que pode ser encontrado. Então, vamos ler as informações. Depois eu peço para que vocês leiam com calma, tá? Antes de viajar, turistas geralmente buscam informações sobre o local para onde pretendem ir. O trecho do guia de viagens de Israel, ele descreve a história desse local para que turistas valorizem seus costumes milenares, informa hábitos religiosos para auxiliar turistas a entenderem as diferenças culturais, divulga os principais pontos turísticos para ajudar turistas a planejarem sua viagem, recomenda medidas de segurança para alertar turistas sobre possíveis riscos locais ou é apresenta aspectos gerais da cultura do país para continuar a atrair turistas estrangeiros. Letra E, é o gabarito. O trecho do guia de viagens de Israel apresenta aspectos culturais do país como a sua geografia, seus locais e monumentos religiosos, seu crescente ecoturismo e sua diversidade de população. Certo? Aí, no caso, é como se fosse um anúncio, uma plaquinha, Attention, female driver, stop prejudices, stop discrimination, the anti-discrimination act is enforced in Croatia. No caso, na Croácia, na Europa. A campanha desse pôster, direcionada aos croatas, tem como propósito o quê? Letra A, alertar o cidadão sobre a lei em vigor contra a discriminação, conscientizar sobre as consequências do preconceito na sociedade, reduzir os prejuízos causados por motoristas alcoolizados, alcoolizadas, né, porque está se referindo a mulheres, fazer uma crítica à falta de habilidade das mulheres ao volante ou evitar os acidentes de trânsito envolvendo mulheres. O gabarito é a letra A. A campanha, ela avisa, por meio da simulação de uma placa de trânsito, alertar a população a não ter atitude de preconceito, lembrando-as da existência de um ato anti-discriminação em vigor. O termo prejudice é um falso cognato cuja tradução adequada é preconceito. Então, olha que interessante, lembra? O que são falso cognato? São palavras que parecem uma coisa, mas, na verdade, é outra coisa, né? Prejudice parece que é prejudicar, mas não é preconceito. Esse texto vão ser para as próximas questões 4 e 5, tá? No caso, essa charge. Ping, Hi, can we meet next week to discuss? Professor Smith, Yes, of course, I'm free all week, except Wednesday, 8.30 to 11.30 a.m. T.A. Ditties. Ping, great, see you Wednesday, 10 a.m. Professor Smith. Percebam que vai ter aí um humor, né? Com relação a que ele diz que tem horário livre vários dias na semana, mas o professor, ele insiste em marcar justamente no dia da semana, o Wednesday, quarta-feira, que é o dia que ele vai estar ocupado, no dia e horário que ele vai estar ocupado. Então, de acordo com a tirinha, é correto afirmar que as personagens estão marcando uma reunião na próxima semana para discutir assuntos acadêmicos, as personagens estão marcando o encontro durante a semana para discutir assuntos de negócios, a personagem principal estar marcando uma consulta médica na quarta-feira, às 10 da manhã, as personagens estão marcando uma viagem de negócios na próxima semana ou as personagens estão marcando uma confraternização para o próximo final de semana, às 10 da manhã. De cara, você já consegue eliminar vários, né? Vamos para a 5. A ironia presente na tirinha está relacionada ao fato de no segundo quadrinho, a personagem principal não passa todas as informações solicitadas pelo professor Smith no primeiro quadrinho. O professor não se incomoda com os horários disponíveis da personagem. C. A personagem principal fica ansiosa com a resposta do professor que acaba cancelando a reunião. D. O professor tem que se adequar aos horários disponíveis da personagem principal ou é o professor Smith marca a reunião no único horário em que a personagem principal não pode comparecer. A4 vai ser a letra A. Embora não fique explícito no início, percebe-se que a personagem protagonista é o estudante e conversa com o professor. Além disso, o assunto tratado entre eles é acadêmico. A expressão T.A. Durdies que ele usa na conversa quer dizer obrigações do assistente de professor, evidenciando mais detalhes desse contexto. E a 5. O gabarito é a letra E. Diante do pedido da reunião do professor, a personagem declara que está livre todos os dias, exceto na quarta das 8h30 às 11h30. Ou seja, o professor poderia marcar em qualquer outro dia e horário. O que ocorre, porém, é que o professor decide justamente pela quarta, às 10h da manhã, que é o horário em que o aluno vai estar ocupado. E agora uma charge super famosa, né, do Garfield. Garfield John. We can't do anything about the past. But we can do something about the future. Sounds like a lot of effort to me. I like the future just the way it's going to be. Certo, Garfield? Sempre aí meio lazy, meio preguiçoso. considerando os aspectos linguísticos da charge, percebe-se que a, os pares can't or anything e can or something são empregados respectivamente em sentenças no passado e no futuro. Vamos ver. Can't anything no passado, né? São empregados no passado? Vamos ver. e can e something são empregados no futuro. Bom, é um caso de se pensar. Ele até cita, né, past e future, mas está dizendo que você vai ser empregado. B, no segundo quadrinho os personagens concordam que o esforço para mudar o futuro é válido para ambos. Ambos concordam que é necessário fazer esforço? C, o termo like é usado no segundo e terceiro quadrinhos como verbo que expressa gosto ou preferência. Sounds like, né? No caso, como o John está falando com ele, esse sounds é no seguinte, parece, né, porque eu estou ouvindo, parece muito esforço para mim e etc. D, o homem com sua fala não consegue persuadir o gato a tomar atitudes que possam mudar o futuro ou é, os personagens refletem sobre ações realizadas no passado e suas implicações no futuro. Diante disso, o gabarito é a D, na conversa entre o John e o Garfield, o primeiro diz que não se pode fazer nada a respeito do passado, mas sobre o futuro é possível fazer algo para mudar. O gato diz que parece ser muito esforço e decide ficar deitado da mesma maneira, declarando acreditar que gosta do futuro da maneira como ele está se encaminhando, ou seja, que não vai fazer nada para modificar. A Singarfield apenas coloca para si um pretexto para não fazer nada e não seguir o conselho do John. Certo? Bom, galera, o que eu tinha para dizer para vocês hoje era isso. Qualquer dúvida, vocês anotem e me perguntem no nosso plantão. Ok? Bye, bye. Fiquem bem.